Bem vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil E hoje é dia de... o som dos inscritos Vou mostrar pra vocês aqui o som, a aparelhagem de sons amigos inscritos aqui do canal E hoje, vamos ver aqui, vou mostrar pra vocês a sede de som de quem me mandou entre os dias 19 e 21 de outubro Tá legal pessoal? Se você mandou as suas fotos nesse período, então você vai aparecer hoje, hein? Mas caso não apareça, porque deu algum problema na hora do envio do e-mail, peço que você envie novamente, tá legal? Então, uma coisa que dá pra destacar aqui no vídeo de hoje, além dos grandes e lindos aparelhos É que hoje vai aparecer aqui o set do meu amigo Antônio Molitoro, olha só, chegou a vez dele, hein? Então, vamos acompanhar? É isso aí, segue o vídeo! Não custa lembrar você pra se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito Pra você deixar seu like aí E, claro, compartilha esse vídeo pra rapaziada, pros seus contatos, seus grupos de WhatsApp, Facebook, de amigos da família Manda pra rapaziada aí, pra gente aumentar nossa galera aqui no canal, tá legal? Então, vamos lá! Primeiro som de hoje é do amigo João Avancini, vamos lá? João Avancini de Itapira, São Paulo Salve Itapira! Salve João! Fala tiozão, seu canal é bom demais, obrigado! Segue aí o meu som, vamos ver Toca discos, áudio técnica AT-LP-W40-WN Belt Drive E também tem um Tecnix SL1600 Direct Drive O amplificador dele é o Monarch Solid State Amplifier Model SA800, feito no Japão Também tem um mixer Tarkus, um pré-valvulado Little Beer Que deixa o som mais aveludado e melhora os graves, segundo ele aqui Olha a referência aí, Little Beer Eu já ouvi falar bem desse pré também Caixa JBL Arena 120 Ele também manda fotos da coleção de box da sala de música Abraço, vamos conferir então Muito legal João, sensacional seu aparelho, hein? E que sala de música muito bonita Muito bem legal, bem ajeitada, decorada Lindo mesmo, viu? Meus parabéns, João! Agora chegou a vez dele, do meu amigo, companheiro aqui, Tatuí Companheiro colecionador Antônio Molitor Se você nunca ouviu falar do Antônio Molitor, não sabe o que eu estou falando aqui É que ele é um amigo aqui da cidade, já gravou vários vídeos comigo Vou deixar até uma playlist aqui, com todas as participações do Antônio aqui no canal Foram várias, viu? Então ele é uma figurinha conhecida aqui do canal Se bem que ele anda meio sumido Mas lá no grupo do Face, todo dia ele manda ver, bota bastante foto lá Compartilha suas audições, suas aquisições Então vamos lá com o amigo monitor Olá! Você já conhece meu santuário? Então vou relacionar o que tem aqui Meu set principal contém um receiver QA4004 e um tuner KT4005, ambos Kenwood Equalizador SE9 e TD-SR40500 da Sansui Plugado nele estão CD Player Sony M27BR E um TPDEC Gradiente ADD300 Quatro caixas, sendo duas JBL e L36 E duas Gradiente no seu modelo Segundo set é da Polivox Sendo receiver PR-4080, TD-22900 e TPDEC CP750D As caixas são Sony SSB-1220 Que originalmente são um 3 em 1 Sony LBTA-20 Que não está nesse ambiente Utilizo ainda dois outros CD Players da Sony Um M51 e um M71 Blu-ray Sony e DVD Player Filco Tenho também, por brincadeira, mas funcionando perfeitamente Um toca-fitas e um CD Player Automotivos da Pioneer Aí está o meu amigo Antônio Monitore e seu santuário Faz tempo que a gente não se viu pessoalmente, né amigão? Quando a pandemia aí, né? Precisa marcar de novo um encontro Se precisar vir conhecer essa linha de música aqui do tiozão Ele trocar uma ideia, ouvir uma música e tomar uma gelada Até breve, meu amigo! Obrigado por participar do quadro! Vejamos aqui agora o set de som do amigo Magnon Porto Souza Vamos lá, ele diz assim Olá amigo tiozão do vinil Sou fã do seu trabalho e da sua coleção Obrigado! Me chamo Magnon E sou de Capão do Leão Viu, grande do sul Já estive lá, já estive lá Capão do Leão É perto de Arrui dos Ratos, não é isso? Estou, estou, estou confundindo Eu acho que eu fui para aqueles lados lá para vender livro uma época aí E acompanho seus vídeos e aprendo muito com eles Tenho uma pequena coleção de aparelhos National dos anos 80 Que espetacular essa coleção, meu amigo! Olha que coisa linda! Quanto 3 em 1 da hora! Tudo funcionando, hein? Lindos! Vamos lá! Composto por dois SS9000 Um SS7070A E um SS7070U Tenho também um Sharp SG220 E um System96 da Gradiente completo E também um Mini System Philips FWM F22 Que painéis lindos, meu amigo! Ficou 10, hein? Muito bonito sua coleção de 3 em 1 Parabéns, viu Magno? Agora é a vez do amigo William Duarte Vamos ver aqui, ó Bom dia, Rodrigo! Tudo bem com você? Tudo bem com você! Segue fotos e descrição do meu setup Então vamos conferir Olha esse daqui é modernão, hein? Modernão e invocado Power McCormack DNA 0.5 100W por canal Pré-amplificador TLC 1 Line Drive McCormack Cabos de caixa Feel Different Modelo Genesis BDP-S380 Sony CD e DVD SA CD Chrome Audio Streamer Olha que interessante essa conexão, hein? Cabos Interconnect RCA Wireworld E caixas Torre BIW 733 Vias 200W Que aparelhagem chique, hein, meu caro? Puxa vida! Coisa linda demais, moderna demais Sensacional, meus parabéns! Esqueci de mencionar que o amigo William é de Carapicuíba Já fui bastante também lá, viu? Teve uma época que eu passava todo dia em Carapicuíba Eu morei em Barueri Barueri não, em Jandira, Jandira E aí, naquela época eu tava na faculdade Eu ia pra USP, então, todo santo dia Eu pegava a estrada Passava por Carapicuíba Às vezes por dentro, em vez de pegar a estrada Pra economizar a pedagem Eu ia por dentro, que era Carapicuíba Muitas vezes fui lá, sim Bom, vamos ver agora O set de som do amigo Michael Garcia Boa tarde, tiozão Encaminho meu set de som para o quadro do canal Muito obrigado por participar Toca discos, áudio técnica, TLP-120X Esse aí é campeão entre os colecionadores Vitrola CTX E um Home Theater LG Vitrola CTX? Ah, isso aí deve ser aqueles Ravel, não é isso? É, tô vendo pela foto Certo, vamos lá Home Theater LG Deixa os discos armazenados em uma caixa plástica Com um desumidificador Pois mora no litoral do Paraná E aqui tem muita umidade Mas não diz que cidade, meu amigo Mas no litoral do Paraná Beleza, é isso aí Abraço, tiozão Parabéns pelo canal Sucesso Ah, ele diz no e-mail o seguinte Ele mora em Matinhos É isso mesmo? Matinhos No litoral do Paraná Um abraço aí pra Matinhos É, Zé Osnag Eu nunca tinha ouvido falar Sensacional Meus parabéns, meu caro Michael Agora é a vez do amigo Helder Helder Felipe Diz ele aqui Olá Rodrigo, tudo bem? Eu sou de Itabira, Minas Segue meu set de som Toca discos Tecnix Direct Drive SL2900 TempDeck Tecnix 614 Receiver Tecnix Sa5050PB Caixa de som, adivinha? Tecnix SB1011 Tudo funcionando perfeitamente As caixas de som precisarão ser refeitas a médio prazo Não é, o que que houve? Estão falhando, é isso? O hack foi feito por mim mesmo Olha só, vamos conferir o hack O amigo aqui é prendado E vidro instalado por uma empresa especializada Abraços Muito obrigado por compartilhar Meu caro Helder É sempre bom ver um set de som Tecnix Lindo, né? Lindo demais Meus parabéns Vamos lá Ao seu Mouro Diz ele Vamos lá Olá Rodrigo Nogueira Satisfação em me comunicar com você Colega professor e entusiasta do colecionismo Muito obrigado pela parte que me toca Sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul Mas moro há 21 anos em Camacuã Distante 130 quilômetros de Porto Alegre Meu set de som é composto por um toca-disco Sharp RB20B Agulha LeSom AG80 Receiver S96 Gradiente Do conjunto System S96 É o único que aproveita Usa um equalizador Tecnix XCH 8028 E para os CDs um DVD player Philco Fiz uma reforma no espaço de som E envio um antes e depois Então ele mandou aqui uma foto com um antes E um depois Eu vou mostrar pra vocês aí Confira Pô, legal, olha só O nosso amigo Alceu também tem canal no YouTube Então vamos lá conferir Vamos lá dar uma força Discoteca Rock Poesia chama o canal dele Eu não conhecia não Olha só, deixa eu ver aqui Vou me inscrever Já estou inscrito Conte comigo aí meu caro Alceu Parabéns pelo trabalho Depois eu vou dar uma checada nos vídeos aí Um abração, viu? Obrigado por participar Matheus Roberto Vamos lá, Matheus Olá tiozão, tudo certo? Tudo certo, Matheus Me chamo Matheus Roberto Tenho 19 anos Vejo a você e sou residente de São Paulo, capital Zona Sul, Santo Amado Meu set de som é composto de... vamos lá Toca discos Parabéns, parabéns Viu meu caro Olha só, ficou bonito mesmo Viu Matheus Parabéns E fechando nosso vídeo de hoje Vamos com o amigo Adriano José Ferreira Que escreve aqui pra nós Oi tiozão, tudo bem? Meu nome é Adriano Sou de Campinas, São Paulo Curto muito seu canal Muito obrigado Tenho 806 discos de vinil 650 fitas cassete CDs eu perdi a conta Adorei esse seu novo quadro Então segue as minhas fotos Das minhas relíquias Receiver Sansui KRX 9001 Com 60 watts RMS por canal Em quadrifonia Ou 120 watts RMS por canal Em estéreo CD Player Philips Modelo CD 350 Funcionando perfeitamente Tape deck Technics de mesa Modelo RS2003 AUS Reverberador Sansui Modelo RA500 Reverberador Que interessante essa peça Toca discos Direct Drive Technics Modelo SL1200MK1 Toca discos Pioneer Modelo PL530 Receiver Pioneer SX 950 Com 80 watts por canal Em 8 ohms Tape deck Pioneer Modelo CT F9191 Tape de rolo Pioneer Modelo RT 909 Lindíssimo Tape de rolo AK Modelo GX 635D Tape deck Trio Kenwood Direct Drive Modelo KX 880 Reverberador de câmera de eco Reverberador e câmera de eco Technics Modelo SH8040 Amplificador Technics Com 45 watts por canal Modelo SU8050 Tape deck Technics Modelo M44 De 1979 As caixas acústicas São Sony Modelo Sigma 12 Caixas acústicas Fischer Norte-americanas São as caixas com grades Elas tem falantes 12 polegadas 2 médios 2 tweeters Irregulagem de crossover Atrás da sensacional Caixas acústicas inglesas Da Goodmans Embora tenha um design moderno Elas são de 1969 Interessante Cada caixa tem 4 drivers 2 médios 2 tweeters E um subpassivo De 12 polegadas Na parte de trás Para baixas frequências E caixas acústicas Bookshelves Da Technics Japonesas Legítimas Com sistema de falantes Japonês Chamados por eles De favo de mel Espero que tenha gostado Gostei demais Muito bacana Muito legal Meu cara Adriano Parabéns Que setup Maravilhoso É isso aí meu amigo Obrigado por compartilhar Com a gente É isso então pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Já é episódio 11 Do som dos inscritos Quer participar? Manda suas fotos Manda seu vídeo Para tiozão Do vinil Arroba gmail .com E na ordem Aqui de chegada Eu vou mostrando Para vocês Lembrando então Que hoje Eu mostrei Os e-mails Que chegaram para mim Os sets de som Que chegaram entre o dia 19 E 21 de outubro Tá legal Então se você já mandou Por esse período E não apareceu É porque desviou E mesmo Deu algum problema Agora se você Mandou ali perto Dessa data Fica atento Nas próximas semanas Pode ser que o seu O seu som Também apareça aqui Tá legal Deixe seu like Se inscreve no canal Para não perder Os próximos vídeos Compartilha Para rapaziada E para o canal crescer Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo